Música Você já ficou desempregado e recebeu o seguro neste período? Bem, o benefício é uma garantia constitucional e tem a função de dar assistência financeira ao trabalhador demitido sem justa causa. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem que mostra para você como é dada esta assistência e como o trabalhador tem acesso a cursos para que ele volte ao mercado de trabalho. Música Música Miriam é estagiária de recursos humanos. Em 2012, ela era supervisora de telemarketing em um call center de outra empresa. Ela cursava uma faculdade particular e conta que foi o seguro desemprego que ajudou a família nas despesas do dia a dia. Música Foi um tempo que me ajudou. Esse período que eu fiquei recebendo o seguro desemprego deu para pagar a faculdade e ainda deixar para uns dois meses a mais ainda para suprir. O seguro desemprego é um benefício garantido desde 1986 a trabalhadores que tiverem sido demitidos sem justa causa. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, das pessoas que receberam o seguro no ano passado, a maioria, 70%, ganhava pouco mais de mil reais. Música Excelente para o cidadão, né? Trabalhador. Por quê? Ah, porque ele fica parado e até arrumar o emprego ajuda bastante. É um seguro que garante um tempo de... que a gente está desempregado para garantir o sustento da família, por exemplo, né? Para pôr as contas em ordem, né? Até a gente conseguir um novo emprego, né? Música Os trabalhadores desempregados que trabalharam com carteira assinada entre 6 e 11 meses nos últimos 3 anos têm direito de receber até 3 parcelas do seguro. Quem trabalhou de 12 a 23 meses no período pode receber até 4 parcelas. Já quem esteve empregado com registro por mais de 24 meses nos últimos 3 anos pode receber até 5 parcelas do seguro desemprego. É uma coisa boa, né? Para quem vai ficar desempregado, recebe durante uns meses aí até achar outro, né? Música O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego alerta para o uso indevido do benefício quando o empregado e o empregador fazem uma combinação para que o trabalhador acesse o seguro, mas continue trabalhando informalmente. Ou ainda fraudes realizadas por quadrilhas. No final do ano passado, a Polícia Federal, junto com o Ministério do Trabalho, desbaratou uma quadrilha que atuava em 4 estados. E a fraude que foi identificada dessa quadrilha chegou a 30 milhões de reais. Era uma quadrilha sofisticada que falsificava documentos, identidades, carteira de trabalho, criavam empresas fictícias. Todo um processo altamente sofisticado para fraudar o seguro desemprego. Em 2012, o bloqueio das parcelas com indício de fraude chegou a 600 milhões de reais, 2,5% do total de parcelas emitidas. O seguro desemprego é pago a partir de um fundo, um fundo de amparo ao trabalhador do FAT. E o FAT tem que ter um equilíbrio também. Toda e qualquer fraude que acontece está levando dinheiro do fundo. E isso está prejudicando os trabalhadores. Menos trabalhadores poderão acessar o seguro se os recursos forem desviados. Além do benefício, o programa Seguro Desemprego também está integrado com políticas de qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho. Todo trabalhador que vai acessar o seguro desemprego pela terceira vez, ele necessariamente, obrigatoriamente, tem que estar matriculado num curso de qualificação profissional. Senão ele não vai receber o seguro. E também estamos melhorando o nosso processo de intermediação da mão de obra. Todo trabalhador, quando ele vai pedir o seguro, é ofertado a ele uma outra vaga no mercado de trabalho, que seja compatível com a que ele exercia anteriormente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti